A minha vida é aqui. O que deu em você, Bernadette? Nada. O que você viu? Nada. Se eu descobrir que andou por aí contando o que acabou de me dizer, vai ser castigada. Aqui está seu vinho, Pierre. Minha tia disse para pagar agora. Faça pagar essa senhora que você disse que viu na gruta. Se for realmente uma senhora, deve ser muito rica. Na próxima vez que ela vir, tem que perguntar como ela se chama e o que está fazendo naquela gruta. Meu coração bate forte. Além deste portão, só pode entrar quem mora aqui. É ela. Bernadette Subiru? Suas mentiras ou verdades não interessam. Seu passado não existe mais.